Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Estrela do Amanhã, que é um projeto desenvolvido pela Firjan e patrocinado pela Gesselma aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E a gente está aqui mais uma vez, mais uma semana, para a nossa aula da nossa oficina de teatro, certo? Vamos trabalhar então, minha gente? Quero ver vocês se exercitando aí, fazendo as nossas aulas em casa, tá bom? É isso. Bom, gente, então dando continuidade à nossa aula anterior, que era O Que Eu Estou Comendo, essa aula segue aquela aula, ok? Então é só procurar lá depois no Facebook do Estrela do Amanhã ou lá na página do YouTube da Firjan, que tem essa aula lá, ok? Então a aula passada foi O Que Eu Estou Comendo, a aula de hoje é O Que Eu Estou Ouvindo, ok? Então eu vou explicar. Um grupo de pessoas ou uma dupla, tá? Não importa o número de pessoas que estiverem com vocês na casa de vocês. Se tiver um grupo, separa um grupo. Um grupo fica de plateia para assistir e para adivinhar o que a pessoa vai estar ouvindo, na verdade, que é esta aula, não é? E outro grupo que vai preparar a cena vai sair para preparar essa cena. A cena é não verbal, não tem fala, ok? Tá? Então, como preparar uma cena não verbal do que eu estou ouvindo? Para que essas pessoas que ficaram lá dentro da sala ou de qualquer outro ambiente que esteja aí na casa de vocês, tá? Para poder adivinhar o que foi que vocês combinaram. Então vamos lá. Seguinte, vamos supor, o que eu estou ouvindo, como eu posso pensar nisso, Fred? Pode ser o seguinte, com o corpo a gente vai combinar, vamos supor, eu faço parte do grupo lá de fora, tá? Então eu vou combinar e pensar que eu estou ouvindo alguém gritando, chamando uma pessoa. Aí você vai e faz tipo... Ó, como se você estivesse ouvindo alguém gritando uma outra pessoa, chamando uma outra pessoa. Segunda, por exemplo, pode ser ouvindo uma música. Aí a pessoa pode... Dar uma dançadinha, né? Terceira dica, eu posso estar ouvindo um choro de criança. E aí eu posso... E quem está lá na sala, que ficou dentro da sala ou nesse outro ambiente, tem que adivinhar o que vocês estão ouvindo neste momento. É super fácil e tem milhões de jeitos e, enfim, tipos de ouvir algo e passar esse algo para o corpo. Tá certo? O que eu estou ouvindo? Essa é a nossa aula de hoje. Tá bom, minha gente? Continue se cuidando, usando máscara, distanciamento social, álcool em gel. É muito importante todo mundo se cuidar. Nesse momento, novamente, né? Onde os casos de Covid subiram novamente, certo? Porque o mais importante é todo mundo estar seguro com saúde. Ok? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta aqui semana que vem para mais uma aula da nossa oficina de teatro do projeto Estrela do Amanhã. Beijo, gente. Até a próxima.